Olá, boa tarde. Voltamos a falar ao vivo sobre a visita oficial do primeiro-ministro chinês Li Keqiang ao Brasil. Neste momento, ele e a presidenta Dilma Rousseff participam da cerimônia de assinatura de atos de cooperação entre os dois países, realizada no Palácio do Planalto. Vamos acompanhar. Vamos acompanhar. Neste instante, convidamos o primeiro-ministro da China, Liu Keqiang, e a presidenta da República, Dilma Rousseff. Plano de ação conjunta entre o governo da República Federativa do Brasil e o governo da República Popular da China, 2015-2021. Neste instante, convidamos o primeiro-ministro chinês Li Keqiang, e a senhora da República Popular da China. A cerimônia de assinatura de atos entre Brasil e China serão celebrados 35 acordos que abrangem áreas como planejamento estratégico, infraestrutura, transporte, agricultura, energia, mineração, ciência e tecnologia, comércio, entre outros. O diretor da Administração Nacional da Ciência, Tecnologia e Indústria para a Defesa Nacional da China, Tiu Dazi, e o ministro da Defesa, Jacques Wagner, memorando de entendimento sobre censureamento remoto, telecomunicações e tecnologia da informação. A cerimônia de assinatura. Você acompanha ao vivo a cerimônia de assinatura de atos no Palácio do Planalto. Agora está sendo assinado um memorando de entendimento na área de defesa entre Brasil e China. Desde 2009, a China é o principal parceiro comercial do Brasil e vem se constituindo numa das principais fontes de investimento do país. Essa cerimônia de assinatura de atos é realizada após um encontro privado entre a presidenta Dilma e o primeiro ministro chinês, Li Keqiang, no Palácio do Planalto. Ele que foi recebido mais cedo em cerimônia de chegada com honras de chefe de governo, foi recebido pela presidenta Dilma Rousseff nessa cerimônia realizada mais cedo no Palácio do Planalto. Presidente da Comissão Nacional de Desenvolvimento e Reforma, Chiu Chaoxi, e o ministro do Planejamento, Orçamento e Gestão, Nelson Barbosa, Acordo Quadro para o Desenvolvimento do Investimento e Cooperação na área de Capacidade Produtiva e o Programa de Colheita Precoce dos Investimentos e Cooperações na área de Capacidade Produtiva entre Brasil e China. Presidente do Plano de Estrelação no Palácio do Planalto. 投資 yu herzuo da kongja xiei. Presidente da Comissão Nacional de Desenvolvimento e Reforma, o Memorando de Entendimento sobre Estudos de Viabilidade do Projeto Ferroviário Transcontinental. Acompanhe a assinatura do Memorando, o embaixador do Peru em Brasília, Jorge Porfírio Baiona Medina, aqui presente. Presidente da Comissão Nacional de Ciência, Tecnologia e Indústria para a Defesa Nacional da Sina, Xiu Dazi, e o Ministro da Ciência, Tecnologia e Inovação, Aldo Rebelo. Protocolo Complementar sobre a Pesquisa e Produção Conjunta do Satélite de Recursos Terrestres, China-Brasil. Ministro da Administração Geral de Supervisão de Qualidade, e Ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Cátia Abreu. O Presidente do Banco de Exportações e Importações da China. Presidente do Conselho... Hiu Chiaolian. O Presidente do Conselho do Grupo HNA, Chang Feng. Presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, Luciano Coutinho. e Vice-Presidente da Embraer, José Antônio de Almeida Filipe. Presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico, Estados Unidos, Cátia Abreu, e Vice-Presidente da Embraer. Presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico, Hães de Engenho... Protocolo de Requisito de Saúde e Quarentena sobre a Exportação de Carne Bovina do Brasil à China a cor do quadro de financiamento sobre a compra de 40 aeronaves da Embraer. Ministro do Comércio Gao Hiu-Sheng e Ministro do Esporte Jorge Hilton, Presidente do Conselho do Banco de Desenvolvimento da China Hiu Hanbeng, Presidente da Petrobras Aldemir Bendini, Ministro da Agricultura Han Ganfu e Ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento Kátia Abreu. Presidente do Banco Industrial e Comercial da China Hiu Hiu-Mann e Presidente da Caixa Miriam Belchior. 中國開發銀行董事長 Hu Huai Bao, 巴西石油公司總裁 Ben Dinei, Memorando de entendimento para a cooperação esportiva nas modalidades de tênis, de mesa e badminton, acordo quadro de cooperação para financiamento de projetos da Petrobras do valor de 5 bilhões de dólares, acordo de cooperação sobre saúde animal e quarentena animal e Memorando de entendimento para a implementação de projetos para a promoção de investimentos e criação de oportunidades de negócios entre os dois países. J Alsoa O e vamos ao passo a passo. Estamos ao vivo acompanhando a cerimônia de assinatura de atos no Palácio do Planalto em virtude da visita oficial do primeiro-ministro chinês Li Keqiang ao Brasil. Já foram assinados vários acordos, entre eles os últimos de cooperação esportiva, de financiamento de projetos da Petrobras, com valor de 5 bilhões de dólares. Obrigado. 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 Presidente do grupo China Mercants, Li Jia Peng, presidente do Sexim, Rio Xiaolian, presidente da Vale, Murilo Ferreira, memorando de financiamento sobre o projeto de compra de 10 navios de minério de ferro de toneladas de 400 mil. Presidente do ICBC, Ri Rio Man, presidente da Vale, Murilo Ferreira, memorando de cooperação financeira global entre a Vale e o ICBC para oferta de serviços financeiros no valor de 4 bilhões de dólares. Presidente do grupo China Mercants, Li Xiaoping, e o presidente da Vale, Murilo Ferreira, acordo-quadro entre China e Vale para transporte marítimo de minério de ferro. Presidente do Conselho de Administração do Banco de Comunicações da China, Niu Ximing, e o presidente do Conselho de Administração do Banco BBM, Pedro Henrique Mariani Bittencourt, contrato de compra e venda de ações do Banco BBM-SA pelo Banco de Comunicações da China. Presidente do Banco de Comunicações da China, Chen Xiquing, diretor executivo de produtos e clientes da BMF Bovespa, Eduardo Guardia, acordo de cooperação para parcerias preferenciais e acesso ao mercado brasileiro de capitais. 邀請 o Banco de Comunicações da China, Chen Xiquing, Baía-Ci-Shen Bollô證encheu-Quiói-Quiói-Quiói-Quiói-Quiói-Quiói-Quiói-Quiói-Quiói-Quiói-Quiói-Quiói-Quiói-Quiói-Quiói-Quiói-Quiói-Quiói-Quiói. Presidente do Grupo Três Gargantas, Lu Chung, CEO da EDP Renováveis Brasil, esse é Antônio Mexia, acordo de conclusão de transferência de ações da EDPR para o Grupo Três Gargantas sobre o Projeto de Energia Eólica. Vice-Presidente Sênior da ZTE, Xiong Hui. Diretor Executivo da ZTE do Brasil, Fang Xu. Diretor Financeiro da Telefônica, Alberto Aguirre. Memorando de Entendimento de Cooperação Estratégica em Soluções Fixas e Móveis. Vice-Presidente da QIHU 360, Kyu Bing, Diretor Executivo da PSAF, Marco de Mello, Acordo de Cooperação. Vice-Presidente da BYD, Américas Liki. Vice-Presidente da Apex, David Barione. Memorando de Entendimento. Esse Memorando de Entendimento é sobre cooperação em promoção de comércio e investimentos para a construção de painéis solares fotovoltaílicos. Vice-Presidente da Apex, o Brasil Telecomunicações, Jason Zhao. diretor financeiro da Telefônica Brasil, Alberto Aguirre. Acordo entre a Vivo e a Huawei sobre o projeto Tech City para ampliação da cobertura e do sinal na região do centro do Rio de Janeiro e na região do Porto Maravilha. O presidente da ICBC, Hugh Hillman, presidente da CIEC, Liu Lyon, o diretor da Odebrecht, o ISA, Cláudio Melo Filho. Memorando de entendimento para a parceria privada com vistas à elaboração de projetos no âmbito do Programa de Integração da Amazônia Legal para renovar e ampliar o atual sistema de proteção da Amazônia. Diretor executivo da Huawei do Brasil Telecomunicações, Jason Zhao, diretor de tecnologia da TIM, Janilson Jr., Acordo sobre Centro Conjunto de Inovação na Área de Telefonia Celular. Nesta ocasião, foi ainda emitida a declaração entre os governos do Brasil e da República Popular da China, a declaração conjunta sobre os principais resultados da visita oficial do primeiro-ministro Li-Chang-Chang ao Brasil e declaração conjunta sobre mudanças climáticas. O que é isso? O que é isso? Senhoras e senhores, cerimônia online de inauguração das obras das linhas de transmissão ultra alta da usina de Belo Monte. Dando início, assistiremos a vídeo institucional sobre o projeto das linhas de transmissão. Dando início, assistiremos a análise de 11 mil megawatts. É preciso assegurar que toda essa energia chegue ao maior polo consumidor do país. Para isso, a Belo Monte Transmissora de Energia se prepara para iniciar a construção de duas estações conversoras e uma linha de transmissão que passará pelo Pará, Tocantins, Goiás e Minas Gerais. Em 2011, durante a visita da presidente Dilma à China, os presidentes da State Grid e da Eletrobras assinaram um memorando de entendimento que estabeleceu o canal de cooperação. Em 2014, o consórcio bence o leilão. Na presença dos presidentes, Sr. Xi e Sra. Dilma, os presidentes da State Grid e da Eletrobras assinam um acordo de cooperação de Belo Monte no Palácio Presidencial. A Belo Monte Transmissora de Energia se prepara para erguer a primeira linha HVDC de 800 kV nas Américas. Duas estações conversoras serão construídas, uma no Xingu, no Pará, e outra em Estreito, em Minas Gerais, no final da linha de transmissão. Uma rede de transmissão de corrente contínua em alta tensão de 800 kV, comprimento de 2.092 km, com capacidade para transmitir 4.000 megawatts de energia. Um investimento total de R$ 5 bilhões. O prazo de entrega é de 46 meses. Os trabalhos que antecedem a obra foram iniciados com o levantamento topográfico, sondagem e traçado da linha de transmissão. Hoje, na presença do Primeiro-Ministro Sr. Lee e da Presidente Sra. Dilma, realizamos a cerimônia de lançamento da pedra fundamental do projeto de transmissão Belo Monte. Em 2018, Belo Monte estará cumprindo seu papel de contribuir para a expansão da oferta de energia em nosso país. Neste momento, acompanharemos a transmissão ao vivo de imagens da subestação de Estreito, em Ibirassi, Minas Gerais, de onde ouviremos as palavras dos senhores Chan Jungo, diretor-presidente da Belo Monte, Edmundo Fornazari, gerente-geral da Belo Monte. Neste momento, vamos ao passo a passo. a cerimônia de laçada de pedra fundamentada. Sra. Presidenta Dilma, e Sra. Primeiro-Ministro Lili, é com a grande alegria que informo que os trabalhos do projeto de transmissão HDVC-800KV da Belo Monte Transmissora levarão energia ao principal polo consumidor do país. Acreditamos que desta forma iremos contribuir ainda mais para o crescimento do nosso país e para a união dessas duas nações. Convidamos, Sra. Presidenta, e Sra. Primeiro-Ministro a fazer o encerramento da nossa cerimônia. Aplausos 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 Popular da China, a convite do presidente Xi Jinping. Tivemos nesta manhã uma reunião muito produtiva, marcada pelo diálogo franco e pela disposição de avançar, fortalecer e efetivar cada vez mais a nossa parceria. O Plano de Ação Conjunta 2015-2021, que assinei com o primeiro-ministro, inaugura uma etapa superior em nosso relacionamento. Está expresso nos vários acordos, nos múltiplos acordos governamentais e empresariais, firmados hoje em especial nas áreas de investimentos e comércio. Teremos a oportunidade de dialogar com o empresariado dos dois países sobre o importante papel que exercem neste processo de aproximação. O Brasil atribui grande importância à assinatura deste acordo sobre investimentos e capacidade produtiva, que hoje foi assinado entre o Ministério de Planejamento, Orçamento e Gestão e a Comissão Nacional de Desenvolvimento e Reforma, que reúne iniciativas em curso e abre novas oportunidades nas áreas de energia elétrica, mineração, infraestrutura e manufaturas. Totaliza mais de 53 bilhões de dólares. A infraestrutura será beneficiada com um projeto de grande alcance para o Brasil, para a integração sul-americana via o Peru e para o comércio com a China. Nossos três países, Brasil, Peru e China, e agora eu gostaria de dirigir também minhas saudações ao presidente Olhanta Humala, iniciam juntos estudos de viabilidade para essa conexão ferroviária bioceânica. Trata-se da ferrovia transcontinental, que vai cruzar o nosso país no sentido leste-oeste, cortando o continente sul-americano, ligando o Oceano Atlântico ao Pacífico. Convidamos as empresas chinesas a participarem desta grande obra, que sairá de Campo Norte, no Tocantins, lá na Ferrovia Norte-Sul, passará por Lucas do Rio Verde, no Mato Grosso, atingirá o Acre e atravessará os Andes até chegar ao porto no Peru. Um novo caminho para a Ásia se abrirá para o Brasil, reduzindo distâncias e custos. Um caminho que nos levará diretamente pelo Oceano Pacífico até os portos do Peru e da China. O primeiro-ministro e eu reafirmamos a importância também de nossas relações financeiras. O acordo entre a Caixa Econômica e o Banco Industrial e Comercial da China, o ICBC, criará um fundo de 50 bilhões de dólares, fortalecendo as opções para financiamento de projetos de infraestrutura no Brasil. No setor de energia, estamos ampliando a parceria já consolidada em petróleo, gás e hidroeletricidade. Como vocês viram, lançamos hoje a pedra fundamental de uma linha de transmissão em ultra alta tensão, em corrente contínua, de 800 mil volts, a ser construída pelo consórcio State Grid Chinês, Furnas e Eletronorte Brasileiras. Esse consórcio levará energia da usina de Belo Monte, no Pará, até Minas Gerais, percorrendo 2.086 quilômetros. Estabelecemos também iniciativas de cooperação em energia renovável e nuclear, que permitirão o intercâmbio de experiências, visando o desenvolvimento tecnológico e industrial conjunto. Celebro igualmente os acordos de cooperação entre o Banco de Desenvolvimento da China, o Banco de Indústria e Comércio da China, o China Ex-Bank e a Petrobras. O crédito oferecido de 10 bilhões de dólares, além de refletir a confiança que nossa empresa de petróleo possui, em muito contribuirá para o fortalecimento das atividades do pré-sal, onde já contamos com expressiva presença das empresas chinesas. Tem particular importância a proposta chinesa de criação de um fundo bilateral de cooperação produtiva da ordem de 20 bilhões de dólares, recursos do governo da China, voltado prioritariamente para investimentos nas áreas de siderurgia, cimento, vidro, material de construção, equipamentos e manufaturas. A parte brasileira irá também participar deste fundo com recursos. Senhoras e senhores, o comércio bilateral, outro aspecto central de nosso relacionamento, totalizou quase 80 bilhões de dólares em 2014. A China é hoje o primeiro parceiro comercial do Brasil. E, com vistas a intensificar nosso intercâmbio, aprovamos várias medidas importantes. Hoje, estão sendo assinados novas parcerias de comércio e investimentos produtivos. Ressalto os seguintes setores, financeiro, automotivo, telecomunicações, energia, siderurgia, indústria de alimentos, mineração, gás e petróleo. A assinatura do protocolo sanitário, por exemplo, criará um marco jurídico necessário para a retomada das exportações de carne bovina para a China, de forma sustentável, que será implementada imediatamente com a habilitação feita pela China dos primeiros oito estabelecimentos exportadores brasileiros. Sem dúvida, nosso pujante setor agropecuário tem condições de contribuir muito mais para a segurança alimentar dos chineses. Reiterei ao primeiro-ministro nosso interesse em tornar efetivo e ágil o processo de habilitação de novos estabelecimentos brasileiros produtores de carne bovina, suína e de aves. O comércio de minérios também será beneficiado pela parceria da Vale do Rio Doce com empresas e instituições financeiras chinesas. A aquisição de navios e o contrato de frete fortalecerão a logística de transporte marítimo e tornarão o produto brasileiro ainda mais competitivo. Além disso, estamos diversificando o leque das exportações brasileiras para a China, ampliando a participação de produtos de maior valor agregado. A entrega do primeiro lote de 22 aeronaves, dentre as 60 vendidas pela Embraer, para a Tianjin Airlines e a ICBC Leasing, é um importante marco nessa direção. Todo esse vasto intercâmbio será ainda mais impulsionado pelas decisões que hoje nós tomamos. Vamos utilizar o mecanismo de pagamento em moedas locais no montante de 60 bilhões de reais previstos para a parte brasileira e 190 bilhões de yuans previstos pela parte chinesa. Essa medida contribui para mitigar as oscilações monetárias no comércio internacional. Saldei igualmente a decisão chinesa de reduzir as taxas de resseguros e aumentar os prazos das operações de seguro que favorecem os investimentos e o comércio entre o Brasil e a China. Nossa parceria avança também no campo da educação, da tecnologia e da inovação. Com o lançamento em dezembro último do satélite Cybers 4, a China e o Brasil consolidaram uma iniciativa emblemática no mundo em desenvolvimento, que contribui na fiscalização e desmatamento da Amazônia. Além disso, os serviços de imagens territoriais geradas pelo satélite contribuem muito para os países africanos. Na reunião de hoje, decidimos também desenvolver conjuntamente um satélite de censureamento remoto. Aproveito para agradecer a parceria no programa Ciência Sem Fronteira, que hoje acolhe centenas de estudantes e pesquisadores. Agradeço, portanto, ao governo chinês. Agradeço também às empresas chinesas, como a Huawei, que estão participando desse esforço e aprimoram suas parcerias com a Capes. Senhoras e senhores, a China e o Brasil têm desempenhado um papel de destaque na construção de uma nova ordem global. Essa parceria é particularmente importante em 2015, quando as Nações Unidas celebram 70 anos. Reiterei que ela nos permitirá aprofundar a nossa perspectiva em favor da reforma do Conselho de Segurança da ONU. O primeiro-ministro Li e eu compartilhamos a expectativa de que a próxima cúpula dos BRICS em UFA, na Rússia, acelerará a implantação no novo Banco do Desenvolvimento dos BRICS e do Acordo Contingente de Reservas, que aprovamos no ano passado, na presença do presidente Xi Jinping em Fortaleza. Renovamos ainda nosso compromisso de atuar no G20 em defesa da reforma das instituições financeiras multilaterais. O FMI e o Banco Mundial não refletem ainda em sua governança o peso dos países emergentes. O Brasil, ao tornar-se membro fundador do Banco Asiático de Investimento em Infraestrutura, passa a ter também novas oportunidades de ampliar a participação de nossas empresas nos mercados chinês e asiáticos. A nossa declaração bilateral sobre a mudança do clima reflete nosso compromisso com a redução de emissões de gases de efeito estufa e a determinação de atuar em coordenação no âmbito do BASIC Brasil, Brasil, África do Sul, Índia e China, visando o êxito da 21ª Conferência das Partes, a COP21, em dezembro, em Paris. Primeiro-ministro Li, como diz um provérbio chinês, se o vento soprar em uma única direção, a árvore crescerá inclinada. Temos de aperfeiçoar nossas relações econômicas, buscando sempre maior harmonia, respeito e benefícios mútuos. Tenho certeza que hoje estamos trilhando este caminho. É para esse objetivo que devem convergir os três compromissos estratégicos que hoje renovamos. Ampliação de investimentos, comércio cada vez mais intenso e aberto e diversificado e o aprofundamento de parcerias em educação, ciência, tecnologia e inovação. Quero, por fim, reiterar a grande honra que tive em recebê-lo. Quero reiterar o compromisso do governo brasileiro de participar de projetos em infraestrutura, de complementar a nossa cadeia industrial produtiva entre Brasil e China. Espero, senhor primeiro-ministro, que sua visita ao Brasil seja seguida de muitas outras oportunidades para que o povo e o governo brasileiros reiterem a estima e o apreço que tem pelo povo e pelo governo da República Popular da China. Muito obrigado. Com a palavra, o primeiro-ministro da República Popular da China, Liu Keqiang. Obrigado. Obrigado. Bom dia. Eu soube uma acolhida muito calorosa em nome do meu próprio e em nome da minha comitiva, gostaria de manifestar o nosso agradecimento e peço aos amigos da mídia aqui presentes a transmitir ao povo brasileiro a sincera salvação e melhores votos do povo chinês. A China e o Brasil são, respectivamente, maiores países em desenvolvimento no hemisfério leste e oeste. São também principais economias do mundo neste cenário político e econômico internacional atual, que passa por profundas mudanças, particularmente no contexto de fraca recuperação da economia mundial. A intensificação da cooperação entre a China e o Brasil para procurar mais benefício mudo vai promover o desenvolvimento dos países em desenvolvimento e as economias emergentes vão também ajudar a recuperação da economia mundial. A China e o Brasil são amigos bons. Entre nós, a nossa cooperação abrange um vasto leque de áreas. Testemunhamos a assinatura de vários atos, apagado, o volume total atingiu 15 bilhões de dólares americanos. A senhora presidenta nomeou detalhadamente as iniciativas da nossa cooperação, e até pode dizer perfeitamente os nomes das empresas chinesas. Isso reflete que os governos da China e o Brasil prestam alta importância à nossa cooperação econômica. Os governos querem promover as empresas dos dois lados para estreitar a cooperação e obter mais benefícios mudo os acordos, nós alcançamos muitos consensos, particularmente na nossa reunião privada, que são muito importantes. Primeiro, nós vamos reforçar a nossa cooperação de capacidade produtiva internacional, e particularmente nos países em desenvolvimento, vamos criar um paradigma nessa perspectiva. O Brasil e a China estão promovendo a construção de infraestrutura, e isso necessita equipamentos. Através de muitos trabalhos, a China acumulou muitas experiências ricas nesta perspectiva. Temos também equipamentos de boa qualidade. Gostaríamos de cooperar com a parte brasileira para reduzir o custo de construção de infraestrutura no Brasil, e criar mais emprego para a população local. E com isso, para promover a nossa cooperação neste âmbito, nós vamos estabelecer um fundo para promover a cooperação de capacidade produtiva para fornecer apoio e financiamento. A China tem uma capacidade produtiva vantajosa em produção de aços e materiais civis, o que vai satisfazer a demanda do mercado brasileiro. Acredito que nós já alcançamos muitos frutos nesta perspectiva e vamos obter ainda mais sucessos. E, em segundo lugar, nós vamos ampliar o nosso comércio piratral e levar a qualidade do comércio piratral. A China vai ser o importador de longo prazo dos recursos minerais do Brasil, e esperamos que esse relacionamento não apenas seja de longo prazo, mas também estável. Nós também estamos dispostos a importar produtos agropecuários do Brasil de boa qualidade. Nós alcançamos um consenso sobre a análise de ampliar a exportação de carne bovina do Brasil à China. Também vimos com grande satisfação que o Brasil está fazendo esforço para preparar as Olimpíadas. E já importou os trens de metrô da China, nós vamos garantir que as empresas chinesas exportam equipamentos e máquinas ao Brasil com boa qualidade e de preço acessível. A nossa cooperação nesse âmbito é mutuamente benéfica e também será de alto nível e boa qualidade. E, em terceiro lugar, nós vamos reforçar a cooperação financeira. A cooperação financeira desempenha um papel muito importante para estabilizar o mercado financeiro dos nossos dois países e promover a ampliação do comércio bilateral e a utilização do mecanismo de troca de moeda. E vai aumentar a confiança das empresas chinesas a fazer mais cooperações. Nós vamos encorajar bancos chineses a procurar correspondentes aqui no Brasil para absorver mais capitais e para servir diretamente a iniciativas de cooperações entre as duas partes. A nossa cooperação financeira vai nos ajudar a proteger, a salvaguardar a estabilidade do mercado financeiro dos países de mercado emergente. Existe um grande potencial da nossa cooperação. A abogada disse que os atos assinados de fato, o brumo total é 27 bilhões de dólares, não é 15 bilhões. A nossa cooperação tem grande, tem enorme potencialidade. E para nós, a segunda maior economia e a sétima maior economia mundial, o nosso volume de comércio tem que acrescentar ainda mais para 100 bilhões de dólares americanos. E para nós, afirmo, o nosso compromisso de intensificar a nossa cooperação, não apenas na área econômica comercial, como se nós somos grandes países responsáveis, nós compartilhamos com as responsabilidades. para promover a paz e a estabilidade mundial. Nós vamos reforçar nossa cooperação na reforma das nações unistas. Nós também lançamos uma declaração conjunta sobre a mudança climática e nos assuntos, outros assuntos multilaterais e em relação às questões cantantes regionais. Nós vamos reforçar nossa comunicação e aprofundar a nossa coordenação. Nós também queremos ver um maior papel desempenhado pela parte brasileira nos assuntos multilaterais. Enfim, a nossa amizade tem uma base sólida e a nossa cooperação tem uma perspectiva muito ampliada. Cooperações de benefícios mundos vão trazer benefícios aos nossos povos e para todo mundo. Muito obrigado, senhora presidenta e ao governo brasileiro. Mais uma vez, muito obrigado e felicito ao povo brasileiro. Senhoras e senhores, está encerrada esta cerimônia. Obrigado. 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 Obrigado.